Oi, eu sou a Lully! Feliz Natal! E se você tá aí curtindo com seus familiares, seus amigos, e tá todo mundo trocando presentes, olha que coisa bonita, esse aqui foi o presente que eu me dei de Natal, e eu não sei se foi um presente de grego, até o final do vídeo a gente vai descobrir. Isso aqui é uma câmera, igual essa aqui da foto, que é totalmente desmontada, então você vem com 68 peças pra montar, ela é de plástico, e se eu montar ela direitinho, ela funciona, ela tira fotos com filme de 35mm. Então no meu Natal, em vez de montar a árvore, vou montar o meu presente. Espero que dê certo. Dentro vem com instruções, eles dizem que demora em torno de uma hora pra você montar, só que eu não sei como é que vai ser isso, eu tô com muito medo mesmo de não dar certo. O bom é que não foi muito caro, acho que foi tipo 14 dólares, eu comprei no Photo Jojo, que é um site americano, mas você encontra de outras marcas e em outros sites também pra vender. Acho que é um presente legal pra aquele seu amigo ou familiar que gosta de montar quebra-cabeças, ou mais ainda, pra aquele cara que é louco por fotografia, né? Todo mundo conhece alguém. É uma câmera de brinquedo, tá? Então não espere mega fotos com ela. Mas enfim, vou montar, vou tirar fotos, vou mostrar pra vocês como é que é essa câmera de brinquedo de lentes duplas. Você é o meu Everest. Olha o tamanico dessa mola. Eu não devia ter cortado minha unha nessa semana passada. Temos um obturador. Temos um obturador. Temos um obturador. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa foto foi o Matheus que tirou Lá em Copacabana Todas as fotos foram tiradas em Copacabana Essas daqui nem teriam nenhuma chance Porque além delas terem ficado pretas embaixo, elas ficaram assim, fofas Só dá pra ver que sou eu com o cabelo E essas fotos do Matheus foi eu que tirei dele Nota-se que eu fotografo muito melhor do que ele E essa foi a minha foto favorita E isso é uma dupla exposição É uma parada que você só consegue fazer com câmeras analógicas Ou então com um aplicativo E também com o passador de filme manual Porque se for automático você não consegue O que aconteceu aqui? O obturador abriu pra expor pra uma foto Não sei qual das duas E eu não andei o filme Então quando eu bati a foto de novo O obturador expôs o filme de novo Pra tirar a segunda fotografia Então ficou uma mistura E ficou muito legal porque as duas fotos são dele Então ficou ele dentro dele mesmo Foi uma sorte essa foto ter ficado assim tão bonita As outras ficaram... Mas por que que saíram só nove fotos de 60 poses que eu tinha? Por dois motivos Porque primeiro só um dos filmes foi revelado O outro filme ficou ruim O que que aconteceu com esse outro filme? Quando eu tava na rua Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Eu tive um problema com ele E daí eu tive que abrir Tentei abrir no escuro Mas tava impossível porque era na rua E daí eu queimei o filme Literalmente O filme ficou super exposto Mas eu fui numa loja de foto Na hora E pedi ajuda pra uma moça Que foi super gentil comigo E ela foi num banheiro escuro Que tinha na loja Elas não tinham laboratório E daí ela rebobinou manualmente o filme Só que ela falou que saíram pouquíssimas fotos Que é esse pedaço preto que vocês estão vendo Foi só isso que eu tinha batido O que que aconteceu nessa vez? O filme tinha escapado do rolinho Que rebobina ele Então eu não tava vendo se as fotos estavam andando mesmo E daí eu abri pra tentar arrumar isso E daí ferrou tudo Então joguei fora o filme de 24 poses praticamente Tem um pedaço aqui que você consegue ver que tá queimado E daí até aqui foi onde bateu E esse resto tudo aqui foi o que eu não tirei de foto E das 36 fotos que tinham Quando a gente olha no negativo Tem várias fotos que não estão reveladas E que talvez pudessem ser reveladas Se eu tivesse no laboratório em casa Só que provavelmente como os caras do laboratório são mais experientes E tal eles saberiam que isso não ia dar em nada Que tava meio Tava meio zoado Que eu provavelmente não ia querer as fotos tão zoadas assim E daí aqui no final ficou tudo Ficou tudo preto Eu não entendi porquê Acho que foi porque eu tava Num lugar mais escuro do que na rua E daí foi por isso Aí tem uma foto perdida minha Que foi em Botafogo E as fotos de Copacabana Que saíram Porque tava sol Não tava sol Tava nublado assim Mas tava uma luminosidade muito boa As outras fotos que eu tirei dentro de casa Assim Não saíram Eu atribuo o fracasso do primeiro filme A eu não estar tão acostumada Porque fazia muito tempo Que eu não mexia com câmera analógica E assim A minha primeira câmera Quando eu ganhei A minha primeira câmera Eu tinha sei lá 11 anos de idade Era uma câmera antiga Que você tinha que passar o filme Mas ela travava Quando chegava no ponto certo Então eu nunca tive que lidar Com uma câmera Que era totalmente livre A passagem de fotos E isso foi complicado pra mim No primeiro filme E eu não tinha notado Que o filme não tava girando Porque tem que girar os dois botões Ao mesmo tempo Então quando eu botei O segundo filme Que eu já tinha aprendido com o primeiro Eu consegui ver Que tava passando E daí eu passava as fotos Sempre com a câmera deitada Pra evitar que o filme Escapasse do dentinho Mas mesmo assim Com 36 fotos Que eu tinha pra tirar Só 9 ficaram legais Então a minha opinião geral Em relação A câmera montável Twin Lens É que ela é um ótimo brinquedo Tipo Se você nunca teve uma câmera analógica Talvez seja uma experiência Muito legal Pra você entender Como é que funciona E quando eu tava montando Pra entender o obturador E fazer tudo funcionar Isso é muito legal Pra quem tá aprendendo fotografia Pra quem é curioso Em relação a isso Mas definitivamente Ela não é uma câmera Pra você tirar mega foto Sabe? É pra você experimentar Pra você brincar E pra você mostrar pras pessoas Como uma curiosidade Porque quando eu fui na loja de foto E expliquei pra moça O que que era isso Ela falou Nossa Você montou essa câmera Meu Deus Que legal E ela ficou super empolgada Então é um brinquedo mesmo Uma coisa de você mostrar pras pessoas E ai, olha que legal E tal Mas as fotos não vão ficar legais Todas elas que eu tirei Ficaram sem foco A única que eu gostei Também tá sem foco Mas porque foi uma dupla exposição Ficou uma foto assim Um pouco diferente Então eu gostei disso É uma coisa que a gente tem acesso normalmente Como foi baratinho Esse quebra-cabeças Eu achei que valeu a pena E foi assim Uma conquista pessoal Porque quando eu tava pra gravar o vídeo Eu fiquei com medo De não conseguir montar ela Ou de montar e dar tudo errado Mas eu consegui montar uma câmera E consegui fazer com que ela tirasse fotos Agora se elas ficaram boas Já é outra história Foi uma boa diversão Nessa época de Natal Quem sabe Se você se empolgou Você faz isso no ano que vem Em vez de montar uma árvore Monta uma câmera Mas não tenha muitas expectativas Porque afinal de contas Ela é realmente uma câmera de brinquedo Muito obrigada por ter assistido ao vídeo de hoje Se vocês gostaram Compartilhem Deixem aqui embaixo seus comentários Se vocês já montaram uma câmera como essa Ou se vocês já tiveram contato Com câmera analógica Compartilhem suas experiências Eu vou deixar aqui embaixo o link também Caso vocês queiram comprar Na mesma loja que eu comprei Vem dos Estados Unidos O frete é um pouquinho caro Você pode encontrar Em outros lugares mais barato Eu acho Mas o que eu comprei Foi da foto de old Eu vou deixar o link aqui pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem Espero que vocês estejam tendo um ótimo Natal Celebrem muito com seus amigos e familiares Abracem muito Deem muitos beijos E comam bastante E a gente se vê na semana que vem Até a próxima Tchau 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 Tchau